E aí pessoal, estamos no Roupete, eu vim aqui dizer para vocês que o Roupete tá dando um código para conseguir um veículo grátis, aí o veículo é esse aqui ó, veículo arco-íris, olha que coisa mais linda, totalmente grátis, só colocar o código e resgatar, colocou o código, resgatou, e aí, quem é que quer esse veículo? Quem é que quer essa coisa linda? Eu já garanti o meu né? Então, é um vídeo rapidinho, rapidinho, sem enrolação, sem nada, tá certo? O código é esse ó, Raibon 2024, Raibon 2024, pronto, colocou o código e só resgatar, eu não vou conseguir resgatar porque eu já resgatei, mas ó, já reclamei o código, Mas o código é esse, de novo, para quem não viu, Raibon 2024, esse é o código para conseguir esse veículo Então pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fui